Caros amigos, este é o podcast do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Ouça agora uma das inúmeras e surpreendentes exposições de Dr. Plínio. Palavrinha, 11 de junho de 1980. Como é que eu teria agido se você estivesse lá, nessa ocasião? Se eu tivesse uma TFT lá? Eu teria feito uma coisa, que a gente vê que não passou pela cabeça deles, é simples como ovo de colomba. Eu teria mandado uma pessoa de toda a minha confiança, emissário ao Papa, com relatórios de toda a situação, e dizendo a ele o seguinte, simplesmente eu descobri essa trama toda, e só tem um jeito, é se vossa santidade mandar ordem ao clero católico para ir desmentindo essas coisas de acordo com o que eu for indicando. Eles vão ao púlpito, nas missas e nas cerimônias religiosas, eles desmentem. Fazem procissões nas ruas, em que a procissão para, cada dez quarteirões, qualquer coisa assim, e um homem vestido de padre, um padre, sobe numa espécie de púlpito ambulante e declara, isso é errado, eu anuncio isso da parte do rei, por ordem do Papa, não acreditar, etc, etc. Em pouco tempo estava reduzido a zero. Mas diria o Papa, eu vou mandar cópia desta carta a todos os reis da Europa. Toda vez que vossa santidade te mandar, forem insuficientes ou não vierem ordens, eu direi a todos os reis da Europa que foi a omissão de vossa santidade que causou a sessão. Agora, não pense que isso vai ficar impune, porque eu tenho um exército valoroso e saberei com o que fazer dele. Ele teria feito o que ele deveria fazer. Ele tinha um exército com tropas inteiramente fiéis, municiado, etc, a pouca distância dele. Mais de uma vez ele pôde fugir até o exército. Não fugiu porque não quis, por fenelonismo. Eu sou o anti-fenelon, por exemplo. Eu teria ido, fui capitaneado do exército, entrava à frente do exército em Paris, e mandava desmontar, chamava a polícia, e dizia, vocês todos vão responder, é um inquérito militar, porque é que não me avisaram dessa situação. Coisa que teria ocorrido no extremo oposto. Tiraria não em Fenelon, nem nessa corja toda, mas em São Miguel. O juiz de Deus mandava a todos os soberanos da Europa a prova da conspiração e a prova da culpabilidade deles, dizendo, vede em vossos reinos, em vossas terras, se não há coisa igual. Porque temos que expensar paz na praga do mundo inteiro. É assim. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil. Tchau. Tchau.